Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, último dia da janela de transferência da Europa. Então, as principais contratações eu tô trazendo pra vocês. E vamos falar agora da nova contratação aí do Meme FC... Ô, do Arsenal. O Arsenal que contratou o zagueiro que o Tottenham tanto fez ser doce pra tentar baixar o preço. O Arsenal foi lá e comprou o cara pelo valor que o Bolonha queria, né? Mas enfim, tá aí. Tá querido, Tomiasso. Para o Arsenal, acordo fechado e tudo certo. Acordo já foi fechado e o Bolonha vai receber 20 milhões de euros, mais 3 milhões em variáveis, né? Exames médicos feitos à tarde e depois anúncio oficial. Enfim... Taquerreiro, Tomiasso. Cara, ele é zagueiro, ele prefere jogar como zagueiro. Já quebrou um galho. Quebrou um galho não. De volante eu acho que ele quebrou um galho. Mas ele jogou muito bem também de lateral direito. E eu acho que é onde o Arsenal vai dar uma roteada nele. Um pouco de lateral direito, mas na zaga. Ele mesmo, eu já vi em entrevista dele, que ele prefere ser zagueiro. Cara muito forte, muito técnico. É um japonês muito bom, muito forte fisicamente, muito técnico. Tem um bom passe, entendeu? O cara que vem construindo de trás, ele é muito bom. Ele é muito bom zagueiro, entendeu? Eu acho mais ainda, eu acho que é um cara que vai ter que... Vai demorar um pouco, eu acho, pra pegar na Premier League. Não vai chegar o cara que vai... Nossa, vai chegar... Porra, temos um próximo zagueiro foda aqui. Não acho que ele é esse cara. Eu acho que ele é o cara que você tem que ir desenvolvendo ele. E cara, o Arsenal, tá bem claro que o Arsenal é o time que tá construindo de trás. O problema é que essa construção tá demorando muito. Essa temporada, se você contar o Tomi Asso, já foi 58 mil... Você já gastou 114 milhões de euros só no setor defensivo. 60 milhões de euros no Ben White, 8 no Nuno Tavares, mais 30 no Ramsdale, agora mais 20 no Tomi Asso. Fora que eu contasse 50 milhões de euros na temporada passada no Partey, mais 30 milhões de euros no Gabriel, mais a grande do Pablo Mari. Vocês já gastaram mais de 200 milhões de euros no setor defensivo e ainda continua sendo um meme. Claro, teve muita lesão, atrapalhou e tal, isso aí te dá o benefício da dúvida. Mas cara, aí eles contrataram o Odegaard, contrataram o Lokonga, que é um volante, o Odegaard passeu o meia. Essas contratações, você vê que eles botam muita, muita fé ainda no Saka, no Pepe, no Aubameyang, no Lacazette, que esses caras ainda vão carregar o time. Eu acho que o Odegaard é aí que eles acham, o Smith Rowe, que é um cara que eles gostam muito lá. Então eles ainda tem muita esperança que esse setor ofensivo ainda dê muitos frutos. E eles estão reforçando o setor defensivo. Uma calma para os times brasileiros e principalmente para o Flamengo, o Pablo Mari vai virar a quinta opção com esse cara aí. É porque não dá tempo mais nessa janela, mas daqui janeirinho aí, se o Pablo Mari realmente virar a quinta zagueira, porque eu acho que na cabeça do Arteta, Ben White, Gabriel, Rode, Tomi Aço, eu acho que o Pablo Mari. Eu não vou colocar o Timbers na frente do Pablo Mari, pelo amor de Deus. Eu não queria o Timbers no meu time. Se eu fosse torcedor do Cuiabá, eu não queria o Timbers no meu time. Então é isso, essa aí, o Arsenal contratou mais um zagueiro, já gastou mais de 200 milhões de euros nesse setor defensivo aí entre volantes e zagueiros. Tomara que dê certo. Eu gosto, eu acho que, só achei um pouquinho caro, 20 milhões de euros nele, o cara do Bolonha, sei lá, carinho, né? O Arsenal não queria pagar, o Tottenham não queria pagar 18, tava querendo baixar o preço, né? Então é isso, vamos ver o que que vai dar. O Arsenal contrata aí o Takeriro, o Tomi Aço. É uma boa contratação, só não acha um cara que chega pra resolver. Tamo junto, valeu, é nóis, abraço.